Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao análise de notícias internacionais Com os principais destaques da Semana no Mundo Os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia-a-dia Sextou! Chegamos a sexta-feira, 14 de julho de 2023 E na edição de hoje, você vai ouvir China prevê melhora nas relações com os Estados Unidos Durante visita de enviada de Biden a Pequim E na edição desta sexta, travessias ilegais da fronteira sul Caíram 44% nos Estados Unidos Pedido de asilo pelo CBP-1 aumentou Com a apresentação de Alexandre Pitoli Trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões Está no ar a edição desta sexta Do Análise de Notícias Internacionais Lembrando que é fundamental que você participe conosco Interagindo via chat Ou ainda, deixando seu like, o seu joinha E a sua inscrição no canal Daniel Toledo Muita informação valiosa Todos os dias à sua espera por aqui É só clicar ali no inscrever-se Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Tem informação para você O primeiro-ministro chinês, Li Yang Afirmou na última sexta-feira, dia 7, há uma semana A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen Que a visita dela a Pequim pode melhorar as relações entre os dois países Após um período de tensões bilaterais Yellen esteve na capital chinesa Após sete anos de sua última visita Com a intenção de remodelar os laços comerciais de Washington e Pequim Em meio à competição hegemônica das duas superpotências Trata-se da segunda visita em um mês de um secretário de Joe Biden à China Em junho, o secretário de Estado Antony Blinken Se encontrou com o líder chinês Xi Jinping em Pequim Além de se reunir com autoridades chinesas Atuais e anteriores da área econômica A secretária do Tesouro norte-americano Também se reuniu com a comunidade empresarial americana Que tem descrito as condições para negócios na China como hostis Ela expôs essas preocupações às autoridades E se opôs de maneira contundente Às medidas punitivas e investigações Que o governo chinês tem dado às empresas Durante reunião com as autoridades Yellen afirmou que a recente decisão chinesa De impor controles de exportação de minerais Críticos para a indústria de semicondutores Leva o governo de Joe Biden A tornar os fabricantes menos dependentes da China Pequim afirma que as sanções São uma resposta à política americana implementada No ano passado Que afetou a sua própria indústria de chips A política de Biden Proibiu a exportação para a China De semicondutores mais avançados Para o uso em computadores O governo está prestes a finalizar Uma nova regulamentação Que proíbe o investimento americano Em setores de tecnologia chineses Com a aplicação militar E também se prepara Para restringir o acesso de empresas chinesas A serviços de computação em nuvem Dos Estados Unidos Para restringir o uso de chips avançados Para a inteligência artificial Pela China Entretanto, Yellen Buscou durante a sua visita Estimular uma comunicação mais regular Entre os dois rivais E disse que quaisquer ações Direcionadas de Biden Para proteger a segurança nacional Dos Estados Unidos Não devem comprometer os laços comerciais De forma desnecessária Autoridades americanas e chinesas Afirmam ter o desejo De manter uma relação comercial De investimento saudável Em meio a crescente rivalidade estratégica A relação comercial Entre as duas maiores economias É importante para ambas Apesar das tensões políticas No ano passado E essa relação atingiu Vale a pena lembrar Agora, há 12 meses Um recorde De 692 bilhões de dólares Ou algo em torno De 3 trilhões e 400 bilhões de reais É um morde a sopra danado Quando a gente fala de A secretária do Tesouro E procurar E antes foi o Antony Blinken Também procurar Enfim Veja Nós estamos acompanhando Já há algumas semanas Um movimento para tentar Ou que a gente percebe Os Estados Unidos Tentando recuperar Um terreno perdido Um terreno perdido Por estratégias tomadas Ou decisões Que foram tomadas Pelos americanos Há décadas A China não teve Nenhum pudor E nenhum problema Em ocupar Os espaços deixados Como não teve Nenhum pudor Em copiar produtos Aprimorar A produção desses produtos E invadir o mercado Por exemplo Hoje é automobilístico Quando a gente fala Mais uma vez Dessas relações Tem uma notícia Que a gente vai trazer Ao longo dos próximos dias Para você Que a relação Entre os dois países A China e Estados Unidos Vai ser rivalizada A partir da Transformação da Índia Num centro de logística Naval dos Estados Unidos Ora veja Se nós temos Uma secretária do Tesouro Americano Tentando reatar As ligações Ou as relações Com a China Tentando mostrar Que é importante São rivais Mas tudo bem E aí vem a informação De rivalizar com a China Com relação A logística naval Perceba Há uma confusão No ar E de coração Eu posso me arriscar Dizer uma grande besteira Aqui para você agora Mas eu faço questão De me arriscar Sabe quem me parece Está perdido Nisso tudo Joe Biden A política Internacional Das relações Internacionais Americanas Me parece Está perdida E perdida Por que? Surpreendida Por algo? Mas não parece Está perdida? Quem é que está Correndo atrás? Não parece ser Os Estados Unidos? Não parece ter um tropeço Aí? Deixa eu contar Mais uma informação Para você O número de imigrantes Presos por Tentar cruzar A fronteira Ilegalmente Nos Estados Unidos Caiu de maneira Significativa Nas semanas Desde que o governo Joe Biden Rescindiu O título 42 Da política De saúde pública De acordo Com as estatísticas Do governo As prisões De imigrantes Indocumentados Caíram 44% Entre as seis Primeiras semanas Ou entre as seis Semanas anteriores A 11 de maio Quando a pólice Expirou E as seis Semanas seguintes O diretor De políticas Do conselho De imigração Americano Disse que os números Mais baixos Do último mês Mês e meio 45 dias Estão no mesmo nível Do número De apreensões Registradas Pela aplicação Da lei federal No início Do governo Biden A patrulha Da fronteira Prendeu aproximadamente 160 mil Pessoas Nas seis Semanas Desde o dia 12 de maio O número é impressionante Vou repetir 160 mil Pessoas Detidas Nessas Seis semanas Desde o dia 12 de maio Os agentes Realizaram em média Entre 13 e 29 mil Prisões Por semana Desde então Foram registradas Aproximadamente 285 mil Prisões Nas seis Semanas Anteriores A 11 de maio Quando os agentes Fizeram entre 34 mil E 68 mil Prisões Semanais Apesar da queda Contínua Nas prisões Alguns Legisladores Republicanos Disseram que os números Foram manipulados Isto chama atenção Também Para aparecerem Mais baixos Do que são E que os Estados Unidos Ainda enfrentam Uma crise Na fronteira Mesmo Nos níveis Ou nos novos níveis Mais baixos O presidente Do comitê de segurança Interna Da câmara O Mark Green Também criticou O departamento De segurança Interna E o acusou De encorajar Os imigrantes A não entrar Ilegalmente Mas sim A ir aos portos De entrada Para se encontrar Com funcionários Da alfândega Nos portos Eles analisam Se a pessoa Pode pedir asilo Ou não E onde deve aguardar Geralmente A maioria É devolvida Ao México Até preencher O agendamento Para se apresentar Em um posto De controle Dos 272 mil Imigrantes Indocumentados Localizados Em todos os Estados Unidos Pela Polícia Federal No mês de maio 170 mil Tentaram entrar Ilegalmente Entre os portos E pelos portos E 102 mil Se apresentaram Em um porto De entrada Com relação A esta denúncia Feita A informação importante Caiu o número De imigrantes Indocumentados Presos Tudo bem É uma notícia É É uma notícia Que mais uma vez Soa bem Para quem Isso é causa Que é cara Custa Para quem Para os republicanos Para Donald Trump Construção do muro Ronda Santos A gente percebe Que há Uma preocupação Desta pré-campanha De Joe Biden Para tentar Fazer com que Informações Que soem Também Soem Importantes Para os republicanos Cheguem aos ouvidos Destes Agora Há informação Que chega Com relação A uma Denúncia De que há Uma manipulação Dos números Merece E deve Ser apurada Por que? Porque estes números Eu repito Eles são caros Para os republicanos Que defendem Essas prisões Que elas aconteçam De fato E se há maquiagem Nos números Joe Biden Vai ter que se explicar Em que sentido? Se ele está Manipulando os números Para tentar Fazer com que As manchetes Tragam dados Que não correspondem Com a realidade Enquanto Trump The Sun Mike Pence Estão pensando Em primárias Nas primárias Para as eleições Dos Estados Unidos Para os republicanos Joe Biden Vem Trazendo música Para os ouvidos Destes É uma denúncia Que merece Apuração Muito bem Amanhã Tem mais uma edição Do nosso Análise De notícias Internacionais E ao longo Dos próximos dias Você também Vai ficar sabendo Em 2023 Os Estados Unidos Receberam 23% a mais De brasileiros Com alto Grau De experiência Você também Vai ficar sabendo Rápida ascensão Do Brasil Pode desbancar Estados Unidos Como maior exportador Global De milho Estados Unidos Planejam Transformar Índia Em centro De logística Naval Para rivalizar Com a China Calmaria Nos parques Da Disney Preocupa A companhia Invasão Chinesa Faz Brasil Perder espaço E deixar De exportar 52 bilhões De reais Aos vizinhos Destaques Do análise De notícias Internacionais Que volta amanhã Contando com a sua audiência Até lá Aos vizinhos Aos vizinhos Aos vizinhos Obrigado.